Oi, tudo bom? Olá, olá Ele é engraçado, né? Olha aquele ele todo diferente ali Olha, você viu minha roupa nova? Muito legal, né? Olha minha roupa de novo Não, para de olhar pra ele Olha pra minha roupa Tô olhando, tô olhando Muito legal Não, mas olha pra minha roupa Não, volta aqui Olha pra minha roupa Olha pra minha roupa Ah, ele não vai olhar Olha aquele ali, olha ali, ó Aqueles ali conversando Oh, você viu? Um like pro Mesmeralda é uma troca boa, né? Deixa o like, hein? Eu vou ganhar uma esmeralda se eu deixar o like Ah, eu vou ganhar uma esmeralda se eu deixar o like Tá bom então, eu vou deixar o like Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop Link na descrição Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade E hoje, finalmente, voltamos aqui Ficamos um ou dois dias sem vídeo Por causa que não deu de gravar, né? Tá fazendo muita coisa aqui E daí não deu Mas, hoje, eu tô com uma ideia boa Bom, é um pouco triste o começo dessa ideia Porque eu tô com 30 níveis de XP E eu vou ter que me matar Exatamente, eu vou ter que matar o meu bonequito Eu quero fazer uma farm de XP muito interessante Mas, eu preciso saber onde eu expondo o servidor E a câmera foi aberta Câmera Lembranças do herdeiro Remendo Ok? Remendo Tem mais nada? Tá bom Se alguém souber o que é isso daqui Comenta É sério Que é isso? Enfim, comentem aí Bom, vamos aproveitar o remendo E vamos botar a nossa picareta já Isso vai ser bom Tá No episódio de hoje Nossa, até É que eu poderia ter um diamantinho aqui, né? Um diamantinho, né? Ah, tem aqui, vai Dropou quantos? Dropou quatro E eu pedindo um Tá, deixa eu tirar Essa barra de ferro aqui Vamos reparar a nossa pá Quero gastar diamante Pronto Gastei toda a XP que eu consegui E agora Eu tenho que fazer outra coisa Pode ser aqui mesmo É até estranho achar que eu vou fazer isso Sério Enfim Vamos quebrar aqui mais rápido Depois eu arrumo Pera, aqui é minha cama Tá bom Quebra minha cama E põe ela no baú Tá Se tudo der certo agora Quando eu morrer Eu não vou pra nenhum lugar Tipo, não Vou pra um lugar Não pra esse Aliás No episódio de hoje A gente vai fazer uma mob farm E teve um vídeo no canal em específico Que bateu 10 mil likes É sério Tipo, faz muito tempo que eu não pegava 10 mil likes Segundo vídeo Eu fiquei louco Muito obrigado De verdade Bolinhos domina E também Teve um comentário de um inscrito O maninho comentou Todos os biomas Que tem diamante Ferro As coisas todas Então quando eu for minerar Eu vou lá no vídeo Vou olhar aquele comentário E me ajudou muito Obrigado E cara O comentário dele teve mil likes É surreal Vocês são insanos Bolinhos De verdade Sai, sai, sai Eu quero morrer pra aquele ali Não, vou morrer pro cacto Cacto Morri pro cacto Sei porque eu tô comemorando Morrer pra um cacto Até onde eu sei Eu nasci aqui no meio da vila do Delete Vamos grifar aqui E morrer mais uma vez Só pra garantir Tá, por enquanto tá dando certo o meu plano Ó, vem Ó, ó, ó Ó o Matrix, ó o Matrix Ó, calma aí Vai A partir de agora Eu não vou levar nenhuma flechada Você acha que pode me acertar? Vem então Não, agora, agora Vai lançar agora Não, não Agora é sério Tá, nesse chunk E nesse chunk Vem zumbi Vem, 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 vem E agora Aqui Tá Então são esses dois chunks iniciais Última vez Última vez Vai Doze segundos depois Meu Deus Olha quantos zumbis Não, não O editor viu Quantos zumbis tinha antes De eu ir dormir Meu Deus Como apareceu tanto zumbi De um segundo pro outro, mano Qual que é o sentido disso? Meu Deus Gente, uma coisa antes Que eu queria mostrar pra vocês É que Olha essa armadura Proteção 4 Inquebrável 3 Em tudo Se vocês não estão entendendo Por que eu tô com essa armadura É que vocês não estão vendo o canal Então ó Passa no cardzinho aí Que é o último vídeo Que eu tentei formar mil níveis de XP Então vê aí Vai lá Quem veio por esse vídeo até lá Comenta Batatinha Só pra saber O que eu preciso nesse momento É testar Se aqueles são os chunks iniciais Ah, mas por que eu tenho que saber Se é o chunk inicial? Porque o chunk inicial do servidor Ele fica carregado o tempo todo Até quando não tem ninguém Ah, mas qual é a vantagem disso? A gente joga o servidor E como o servidor é 24 horas Estamos no dia 3000 Se eu não me engano Cada dia do Minecraft Tem 15 minutos Ó O editor vai pesquisar no Google Quanto tempo tem um dia do Minecraft Contando tipo Da hora que começa o dia Até a hora que acaba E daí Ele vai colocar na tela o número aí E vai fazer Vezes 3087 Esse é o total de minutos Que o servidor já ficou online E se ele converter pra horas Dá isso E se converter pra dias Dá isso Entendeu? Então olha o tempo Que o servidor tá online Enfim Ó Eu vou apostar F3 mais G Eu vou apostar Nesse chunk aqui Eu sei que ele parte Da construção do delete Mas é só 3 blocos aqui E se eu for fazer aqui Embaixo da terra Eu acho que o delete Não vai ligar Até porque vai beneficiar até ele Tá, então o que eu vou fazer Pra fazer esse negócio Eu vou pegar aqui Um funilzinho Vou colocar aqui Vou colocar uma fornalha aqui Vou colocar um funilzito aqui E vou colocar um bausito aqui Vou colocar 10 carvões E vou colocar todos os minérios aqui Ai Leliel Mas por que isso? Eu vou lá pra minha casa Correndo Vou desconectar do servidor E vou voltar daqui 10 minutos Então agora são 11h45 da manhã Eu vou voltar 10h55 Se tudo tiver esquentado É porque aqui tá carregado 24 horas Carvão tá aqui Corre, 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 corre Ah, tem que ver se tá pegando fornalha Volta, 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 volta Ó, ainda bem que eu não fiz isso, hein Pelo jeito tem que ser em cima o funil Tem que ativa dois Vai, 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 agora, vai, agora, vai, agora, vai Corre, corre, corre Ali Pronto, desconecta Pronto 10h45, 11h45 Meio dia 45, eu volto Enquanto isso, todo mundo, deixa o like aí no vídeo Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes É uma meta que tá sendo bem fácil de bater Mas eu gosto de falar 5 mil Então, 5 mil likes E se bater 10 mil, vai ter presente Agora Sapo do Wii, Sanobi, maior, maior Ok São meio dia e seis Eu fiquei offline do servidor até agora Vamos descer lá e vamos ver se esquentou tudo Cadê? 5 4 Não, não foi Então, não é aqui o que a gente quer Então, não é esse chunk Será que é esse ou será que é esse? Na real, tive uma ideia Tá, esse daqui eu já vou apagar da minha lista de chunks E pronto Eu vou lá e vou pegar mais fornalhas Mais minérios e mais coisas Eu vou espalhar por todos os lugares E o lugar que funcionar é o lugar que é Deu pra entender? Cacolinhos Tem que ter mais funil também, né Será que tem funil algum bom? Eu tenho 4 funis aqui Eu precisava de mais coisa pra esquentar também, né Esse que é o problema Eu não tenho nada que dê pra esquentar? Ei, eu tinha osso Cadê meu bolo de osso? Eu não tinha só um pack de osso Tá bom, cheguei a uma decisão Eu vou esquentar pedra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pronto Tinha aqui 1 Um bloco de carvão Tinha aqui 2 Outro bloco de carvão Por que não? Tinha aqui 3 Outro bloco de carvão Tinha aqui 4 Outro bloco de carvão E vamos afastar um pouco pra cá Que também pode ser uma possibilidade, né Tinha aqui 5 Tinha aqui 6 Vamos pegar um pra cá também Que pode ser um lugar bom aqui Um aqui Um último aqui E agora vamos pegar um pra lá Esse aqui Esse aqui é muito bom E um aqui Tá, o que eu vou fazer agora É correr por todos O mais rápido que eu conseguir E espalhar bloco neles E daí voltar Eu vou fazer isso com o Luma Vai ser mais rápido Vem cá, Luminha Vou pegar a cerca dele, né Cadê a cerca do Luma? E vamos Luma, é uma missão de velocidade, ok? A gente não pode perder tempo, mano Vamos 1, 2, e Luma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 Corre, 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 corre Desce do Luma Clica, cerca, gira pra cá Tá certo E é um golo que pega tudo Sai do servidor E daqui a pouco a gente volta 6 horas e meia depois Pronto Meio dia e meio Ligado, 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 ligado Todas estão ligadas Qual que é? Eu vou ter que espalhar fornalha em tudo pra descobrir Tá, todas que não são Vou colocar minério de ouro em cima Como que eu descubro isso? Tem que ter algum jeito de descobrir isso Acho que eu vou espalhar mais fornalhas Na real Eu tenho quase certeza Que o spawn do mundo é por aqui Eu lembro por causa que A gente tava tendo um problema com o portal A gente teve que descobrir onde que era o spawn É por aqui É nessa área Pegar mais pedra pra esquentar E fazer fornalhas Mais bloco de carvão Assim, 13 fornalhas vai dar Ô, vida ruim, hein Tá bom Vamos espalhar mais fornalhas E vamos descobrir onde fica essa jossa Calma aí 20 minutos depois E a minha busca não para Eu nunca chego ao resultado Mas Eu tive uma ideia Ó, gente Eu criei uma cópia do mapa aqui no criativo E eu quero achar o 0, 0, 0 aqui Calma Alguns centímetros depois Eu não tenho certeza Mas eu acredito que aqui Seja o check 0, 0 do mapa Então a coordenada é Ah, a coordenada é 0, 0 Ok, tá bom Agora eu vou tentar ir na coordenada 0, 0 Aqui no servidor E ver se vai funcionar Pra cá, mais ou menos Tá, vai demorar um pouco Opa, 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 opa Chegamos numa coisa Coloca aqui Aqui, aqui Então vamos colocar uma fornalha Nesse chunk Uma fornalha Nesse chunk Uma fornalha Nesse chunk Uma fornalha Nesse chunk E uma fornalha Nesse chunk Carvão 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 E carvão 16 blocos aqui 16 blocos aqui E 16 aqui Acredito eu que aqui Sendo chunk 0, 0, 0 Eu possa conseguir fazer o que eu quero Que é o seguinte Fazer a fornalha funcionar Até quando eu não tiver online No servidor E não tiver ninguém Tá, carvão Minério Minério Eu falei carvão no outro E minério Desconecta Calma Sai do chunk E desconecta Agora vai Pronto Vamos entrar aqui Depois de um trilhão de tentativas Eu desisto Eu desisto Vamos pra casa Ó gente Eu tentei descobrir aqui esse spawn Eu não consegui Se alguém souber como Dá uma comentada aí Eu usei todos os métodos Que eu sei de verdade mesmo Mas Tem outro jeitinho também Que vai ser Eu fazendo Essa farm Agora esquentou Que vai ser fazendo Essa farm Num lugar que esteja Sempre carregado pela vila O servidor funciona Com oito chunks De renderização Então Bom Deixa eu mostrar aqui Pra vocês de mais prato Quando eu tô online Até aquele canto Que eu estou vendo Está sendo carregado Então se o Apple tá online Ele trabalha aqui na casa dele O Delete trabalha aqui na casa dele Eu trabalho aqui na minha casa Sempre a vila inteira tá carregada Eu vou fazer Um lugar óbvio Tipo Sei lá Aqui por exemplo Então O meu plano é o seguinte A farm vai ser Um pouquinho reduzida Do que eu esperava Já que ela não vai funcionar Quando não tiver ninguém online Mas ainda vai ser Nojenta de funcional Eu vou Arrumar essa área aqui Que o Delete não arrumou até hoje Vou cavar uma área Bem grande aqui Pode ser um chunk Não sei Eu vou cavar tipo Vou dar uma cavada aqui nessa área E vou começar a fazer o projeto Tá é Pronto Já que eu vou ter que cavar Uma área bem grande Não vale a pena Eu ficar enrolando Então eu vou trazer Minha namorada linda aqui Eu vou pegar a conta câmera Colocar aqui em cima E a gente vai começar a cavar Beleza Então vamos abrir a conta de câmera E bum bum Time Lapse Bom e hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar salve pro Senhor Epico 1227 Pro Douglas 183 Pra Juju Lulu Pro Copal e Bolinho Colocou o Bolinho no nome Legal Pro Nasa Games 1 Pro RBD Papá Pro Bolinho Aprendiz E Pro Carama Sky Que é membro ferro Pro Lucas Gamer Pro Beninho Pro Maris FF Pra Lorraine Carla E pro Seneca 01 E ó Acho que vocês perceberam Mas a partir de agora A Amazon vai estar falando Todo mundo que for membro O ferro pra cima Então quem quiser um salve dela Vira membro aí Pô É só dois contos O ferro um pouquinho mais Mas se quiser virar Vai ser muito legal Que a partir do dia Que tá saindo esse vídeo É o mês do meu aniversário Então quem quiser virar Membro de presente Vai ser muito legal E já na parte dos inscritos Eu queria mandar Pro Matheus Ferreira Que veio pelo PandaGamer1985 Pro Gabriel Genari Que veio pelo LuluGamer Pra Raimunda Que veio pelo Jorgin Pro Pedro Que veio pelo Edson Fnash Pro Ghost Boy Que veio pelo Guilherme Silva E pro Caio Gamer Que veio pelo Lobo Line E ó Se quiser aparecer aqui também Manda o canal Pro algum amigo E fala pra ele Comentar que veio por você Daí a gente pega aqui Nos comentários do vídeo E coloca Beleza? Eu sou um fóssil Quer dizer Um osso Um bloco de osso Não sei Sério? Pera, pera Não quebra Você não quebrou, né? Não Alô, mano Eu nunca achei na minha vida Um fóssil Ah, é porque Eu não sou qualquer pessoa, né? Dele sempre Bom, e continuando A continha dos membros Eu queria mandar um salve Pra Raika Morningstar Que é membro há um mês Muito obrigado, Raika E o João Ricardo E o Luizinho Pro Arthur Que é membro há um mês Muito obrigado Pro 7777FF Pro Youwin Que é membro há dois meses Muito obrigado Pro Flango W Que é membro há um mês Muito obrigado Pra Eliana Pro Maicon Pro Rafael Finger Pro Paulo XD Pro Bial Game E pro R4 Caio Muito obrigado a todo mundo Que é membro de verdade E novamente falando Se você não é membro Vira membro aí Pô, só desconto É o mês de meu aniversário Então me faça um presente top E, mas continuando também A parte dos inscritos Que é mais um salve Pro Luiz556 Que veio pelo Luiz Henrique Dois Luiz, legal E pro GameplayCraft Que veio pelo Lúcio Tóquio Pro Bacatinho Que veio pela Daliane Chan Pro Odin444 Que veio pelo Vinifute Pro Luiz Cruz Que veio pelo Gui Gamer E pro Miquel É o Ria Neves Que veio pelo João Batista Muito obrigado a todo mundo Que tá mandando o canal Pra algum amigo E agora a última coisa Do cantinho dos membros de hoje Que é uma coisa especial Que só vai rolar hoje Provavelmente Não, talvez só lhe mais vezes Mas por enquanto é hoje Eu fiz uma live pra membros Fazendo essa timelapse Quebrando o chão Que vocês estão vendo aí Provavelmente agora E teve doações Então eu queria mandar Sabe pras pessoas Que fizeram doações Que é o Diniz Vieira A Ana Luisa Ribeiro O Ivanir Luiz E o Vitor José Muito obrigado Pela doação, galera A Ana Luisa E quem é membro E quiser assistir as lives Não esqueça de ativar O sininho do canal Se é membro, obviamente E sempre tá olhando A aba da comunidade Que é lá que o YouTube avisa Beleza? Toma! Olha aqui! Gente, caiu um gato aqui Que marca que é esse gato? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Como pega o peixe? Pega o peixe, sobe? Como sobe, meu Deus Eu tenho que subir Calma, calma Para de correr atrás dele Tá assustado Ele é feio Ele é o do telete, não é? Não, ele é feio Por que tu quer ele, então? É um gato Gente, vai rolar uma doção aqui Gatinho, gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho Qual vai ser o nome dele? Minha luna Ai, eu gostei do nome Tá bom, brincadeira Para Vamos, vou trabalhar Tem que pôr ele num lugar seguro Para ele não cair com a gente Coloca ele no fóssil Levanta ele e põe no fóssil Que vai que a gente tá cavando E tem lava lá embaixo Pronto Depois de duas horas e meia Quebrando blocos Finalmente Está pronto Olha como ficou Daqui de cima A gente quebrou até a camada 6 Se quebrar um bloco pra baixo Mostra bad rock Quebra algum bloco aí Pra mostrar a vida Olha, olha, olha Bad rock ali, tá vendo? Pode tampar já Mas vocês viram como tá bem pertinho Deu tudo isso de mal de itens Então agora a gente vai fazer uma escadinha Aqui, algo do tipo Pra gente descer e subir rápido E também tem que trazer o gatinho E a gente achou um fóssil, né? Por enquanto Eu vou fazer um sistema bem arcaico De descer daqui Calma aí Só pra dar uma mostrada pra vocês Só que depois vai ter uma coisa melhor Ó Achamos um fóssil É o primeiro fóssil que eu acho Na minha vida do Minecraft Eu sei que o Apu achou um Mas esse é o primeiro que eu acho Do que preservar ele Então legal Tem dois fóssils no mapa É um mapa generoso A gente pegou um gatinho aqui Durante a live Eu tô com o vidro aqui no inventário? Não Eu tô Tá? Você consegue subir aqui? Vou quebrar o vidro pra mostrar o nome do gato Ó, a gente pegou um gatinho Durante a live O nome dele é Mia Luma Bonitinho, né? Pouco E quem gostou dele Comenta gatinho no vídeo Né, gatinha? Uhum Tá aí Tem um fóssil aqui Bem bonito A gente pode fazer alguma coisa depois E bom Deu muitos baús de itens Esse daqui foi ele com barroquinha no encherro E a gente vai ter que subir tudo Então tem muito trabalho a fazer E depois a gente pode iniciar O grande projeto que eu vou fazer aqui Eu vou dar uma decorada aqui no chão Não dá uma iluminada E começar o meu projeto Porém A gente já tá gravando esse vídeo há quatro horas Então Acho que é bom a gente agilizar isso E começar a fazer logo, né? Uhum Acho que não vai ter tempo de fazer isso hoje, não Então Amanhã aqui no canal Vai sair o vídeo Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Quem viu o vídeo até aqui Comenta Miau Comenta Miau E é isso A gente falou E Oba